Ainda na região Nordeste Mineira, quase 900 pinos de cocaína foram apreendidos em um salão de beleza no bairro São Cristóvão, em Itaubim também, Jarão? Ué! É tudo em Itaubim? E eu, hein? Quatro pessoas foram detidas, sendo elas a dona do estabelecimento, dois homens e um adolescente. É. Num salão de beleza? É. O tenente Danilo Guedes, ele estava nessa ocorrência. Vai contar detalhes pra gente. No local, os militares constataram que se tratava de um salão de beleza. No momento de chegada da equipe policial, esses indivíduos suspeitos teriam evadido aí pra dentro do imóvel. Nesse momento, a equipe efetou o cerco do local. Tendo sido localizado um menor nos fundos da residência, que tentou jogar uma sacola aos fundos de uma residência vizinha. Em vistoria aí ao conteúdo da embalagem, após acesso aí a essa residência, os militares conseguiram localizar 450 pinos de substância semelhante à cocaína. E também, após vistoria ao imóvel, os militares ainda localizaram 420 pinos da mesma substância em cima de um sofá aí da residência. Passa ao exposto, os militares efetuaram a prisão da proprietária do imóvel, que também possui um marido, que ele cumpre pena aí no presídio de Itaubim, por tráfico de drogas. É a prisão também de outros dois homens e do menor de idade, sendo conduzidos aí até a delegacia de polícia civil. Mas que tanto de coisa num salão 900 pinos? Vê que os policiais tiveram cuidado de arrumar ali, ó, como se estivesse fazendo a estrelinha? Isso aí não é estrela não, viu, gente? É, o tenente Danilo e a turma aqui que fez isso aí, ó. O tenente Danilo Guedes, olha lá. Cada estrelinha dessa tem cinco invólucros. Fala invólucros. Pino, né? É, pros crédito. Fala invólucros.